A gente fala agora sobre política, porque o candidato do PRTB ao governo de Mato Grosso do Sul, Capitão Contar, ele cumpre a agenda na região leste de Mato Grosso do Sul e ontem ele visitou Três Lagoas e esteve aqui no grupo RCN de comunicação e nos concedeu uma entrevista. Vamos acompanhar então a entrevista com o Capitão Contar. Bom, e hoje nós estamos recebendo o candidato do PRTB, Capitão Contar, está visitando a região da Costa Leste, hoje cumprindo a agenda em Três Lagoas, é o nosso entrevistado do dia, a quem a gente cumprimenta, agradece pela presença, seja bem-vindo e eu já começo perguntando para o senhor, o senhor esperava estar no segundo turno e esperava ser o mais votado, inclusive em Três Lagoas? Ana, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade, a toda a população de Três Lagoas, meu muito obrigado pelos mais de 18 mil votos que tive aqui na cidade, vocês que confiaram na palavra do Capitão Contar, depositaram essa confiança aí nas urnas, meu muito obrigado. Agradeço também a todos que, nesse período de campanha, engajaram nessa luta com o Capitão Contar e o Capitão Bolsonaro, eu tenho recebido diariamente muitas manifestações de apoio, de carinho, vídeos emocionantes da população realmente engajando nessa causa pela renovação do Estado, então a você, meu muito obrigado. O senhor esperava estar no segundo turno? Olha Ana, com o calor das ruas e ouvindo o verdadeiro Instituto de Pesquisa, que é o Data Povo, eu já sentia que eu estaria no segundo turno. É claro que muitas pesquisas mentiram, induziram o eleitor a erro e me colocavam, às vezes, até em quinto lugar nas pesquisas. Nitidamente, uma tentativa de descredibilizar e desestimular o candidato Capitão Contar. Mas as urnas mostraram para todo o Mato Grosso do Sul que querem renovação, que a população quer renovação. Então, para mim, foi muito importante esse resultado, chegar em primeiro lugar, sobretudo, Ana, porque fiz uma campanha sem dinheiro público. Fiz uma campanha com alguns segundos de TV apenas e sem utilizar nenhuma estrutura pública. Eu não tive base política em nenhum município. Então, chegar com essa expressividade de votos no segundo turno é muito gratificante. Então, o senhor acredita que houve erro por parte das pesquisas eleitorais e teve o fator também do presidente Bolsonaro, num debate na Globo, ter pedido voto para o senhor. Esses dois fatores, o senhor acredita que fizeram com que o senhor estivesse no segundo turno? Com relação às pesquisas, eu realmente não confio em alguns institutos que provaram que erraram mais uma vez. A declaração do presidente Bolsonaro em rede nacional realmente foi muito importante. A palavra do presidente, o apoio dele fez toda a diferença para que eu chegasse com esse resultado. Então, a todos os bolsonaristas que tiveram essa sensação da alma lavada quando ele declarou o seu apoio ao capitão Contar, realmente foi muito importante para chegar no segundo turno com essa expressividade de votos. Mas agora, no segundo turno, ele disse que vai ficar neutro. Inclusive, gravou um vídeo com a ex-ministra Tereza Cristina, que foi eleita senadora, dizendo que vai manter a neutralidade porque os dois candidatos aqui em Mato Grosso do Sul apoiam ele. Como que o senhor analisa essa declaração do Bolsonaro agora no segundo turno? Uma decisão sábia, porque o candidato do PSDB, ele já anda flertando com a esquerda. Então, se o Bolsonaro mantivesse a questão de posicionar-se a favor do capitão Contar apenas, com certeza o lado de lá iria inclinar para o Lula. Então, a estratégia de se manter neutro foi para que apaziguassem os ânimos na política e ele não perdesse esse palanque dos dois lados. O presidente tomou a decisão sábia, eu com certeza vou respeitá-la, lógico, mas o que ele falou na Globo está dito. Ele falou o que estava no coração dele, Ana. Então, o Sul Mato Grosso já sabe quem é Bolsonaro de foto e quem é Bolsonaro de fato. Eu estive com o presidente desde o começo, não é de agora, não é de última hora. No meu caso, não se trata de oportunismo. Há mais de quatro anos, a gente defende o Bolsonaro em todas as pautas, seja durante a pandemia, seja durante todos os embates que o presidente esteve durante o seu mandato. Nós estivemos do lado dele, indo para as ruas, movimentando as pessoas, fazendo motossiata, carreata, nos vestindo de verde e amarelo, defendendo as bandeiras do nosso país. Certo, candidato. As pessoas ficam um pouco preocupadas até com relação à questão de obras. Mas eu tenho uma oportunidade para que o senhor possa esclarecer, por exemplo, aqui em Três Lagoas, nós temos inúmeras obras em execução, em andamento. A gente sabe que o município, ele é administrado, é por um prefeito do PSDB que apoia o seu candidato do PSDB. E aí houve toda uma declaração de que se o senhor for eleito, essas obras serão paralisadas, que o senhor não ajudaria Três Lagoas. Isso pode acontecer ou não? Caso eleita, independente do prefeito, o senhor vai ajudar Três Lagoas e essas obras terão continuidade? Mas claro que vou ajudar, não tenha dúvidas. Eu quero ser um governador municipalista, que vai ajudar todos os 79 municípios, independente da bandeira partidária. Eu não quero colocar sobre a mesa questões políticas. O prefeito apoia quem ele quiser, está no partido do PSDB, ele tem todo o direito de apoiar quem ele quiser. O que ele não pode fazer é mentir. E de forma descarada, esse prefeito eu estou mentindo por aí, indo nas rádios, nas redes sociais, isso não se faz, prefeito. Ok? Cumpra a sua palavra. Lá no primeiro turno, quando disse que se o capitão contar, fizesse mais votos que o Riedel, ele renunciaria ao cargo. Não o fez. Então tem a palavra. Para de ficar mentindo, prefeito. Tchê, tchê, tchê. Não é assim que ele fala? Então eu fico realmente constrangido com tanta mentira. Mas caso o senhor seja eleito, a gente já vê uma certa animosidade entre vocês. A Três Lagoas vai conseguir ter esses recursos? Sendo eleito governador, eu quero ir lá cumprimentar o prefeito. Falo para ele assim, quais são as obras que estão em andamento? Qual é a ajuda que o município precisa? Que o governador contar, vai lá estender a mão, dar continuidade a todas as obras que já estão em andamento. Então, qualquer coisa fora disso é mentira. Está ok, prefeito? Não vai ter auditoria? O senhor falou de auditoria das obras, vai ter algo nesse sentido? Olha, tudo que é público tem que ter um acompanhamento. Está certo? Um acompanhamento não significa que você vai paralisar nada. Nada disso. Querem, na verdade, prejudicar a minha campanha lançando essas mentiras. Está certo? Então, não há qualquer possibilidade de paralisarmos obras. Muito pelo contrário. Nós vamos permanentemente estar fazendo obras do Mato Grosso do Sul. E não é só para ano de eleição, não. É um projeto de constância em execução de obras. Bom, falando caso o senhor seja eleito governador, como que vai ser a sua relação com a Assembleia Legislativa? Porque apenas três candidatos do senhor foram eleitos. A gente sabe que é necessário uma governabilidade, um apoio para ter governabilidade. Como que o senhor pretende trabalhar com isso? Vai ter essa habilidade para poder ter o apoio da Assembleia Legislativa? Se você é deputado estadual, sabe que o governo precisa do apoio dos deputados. Caso eleito, como que vai ser o trabalho do senhor com a Assembleia? Tanto o governador como os deputados estão aí para servir a população. A questão da base, ela é importante, sim, mas isso você pode construir. É uma questão de relacionamento. E eu vou fazer a boa política com todos os deputados. Então, a questão de projetos que o executivo possa apresentar em benefício à população do sul-mato-grossense, e será encaminhado, obviamente, à Assembleia Legislativa, terá o aval dos deputados. Não vejo que haja qualquer obstáculo nesse sentido. Você acredita que vai conseguir o apoio da Assembleia da maioria? Sem dúvidas, porque eu encaminharei para a Assembleia Legislativa projetos de interesse do sul-mato-grossense. Não vejo porque cada deputado ali vai tomar uma posição diferente. E se acontecer algo nesse sentido, eles que se expliquem aos seus eleitores. Então, eu quero realmente fazer um governo na base do diálogo, do respeito, respeitando também a independência, a harmonia dos poderes. Porque o nosso maior objetivo é atender o Mato-Rosso do Sul, atender a nossa população. Então, tudo que fugir a isso está errado. Não é verdade? Então, aos deputados aí eleitos, tenho a certeza que o capitão Contar vai ser um governador do diálogo. Estarei recebendo, inclusive, prefeitos, vereadores do interior, para que venham a governadoria apresentar as suas solicitações, as suas dificuldades. Quero receber os secretários também. E eu não vou olhar para trás. Se tem secretário aí falando mentiras, eu sei que isso tudo é jogo político. É tudo uma grande encenação, que demonstra até um certo desespero. Eu vou trabalhar junto com vocês. Vão todos aí queimar a língua, achando que o capitão Contar vai prejudicar algum município. O senhor se sente e está preparado para ser governador? Porque muito tem se falado, ah, o capitão Contar não apresentou o plano de governo, não tem experiência em administração. O senhor tem experiência? Está preparado ou não? O meu plano de governo está apresentado, está registrado junto à esfera competente. Não há qualquer coisa a falar do capitão Contar. Eu já tenho experiência administrativa, 17 anos nas Forças Armadas, passei em um dos concursos mais difíceis do Brasil para a Academia Militar das Agulhas Negras. Fora isso, tenho quatro anos de Assembleia Legislativa. É claro, eu nunca fui governador, serei governador caso eleito, pela primeira vez. Agora, querem que eu tenha a experiência de um governador sem nunca ter sido governador? E como fazer uma boa gestão sem experiência? Não deixando roubar, montando um secretariado técnico, trabalhando com honestidade, não fazendo politicagem com o dinheiro público, não fazendo politicagem com o dinheiro de emendas. É só a gente fazer o básico bem feito, Ana, que a gente consegue mudar a realidade do Mato Grosso do Sul. É não ficar espalhando mentira, é não enganar o eleitor, é não se utilizar esses artifícios para poder ganhar a eleição. Então, é realmente fazer um governo sério, porque eu digo para todo mundo isso. Em 2018, você que votou no Bolsonaro para presidente da República, ou seja, o chefe do Executivo Nacional, nós votamos nele não porque ele tinha experiência administrativa, não porque ele já tinha sido prefeito ou governador de algum Estado. Nós votamos no Bolsonaro porque ele tem postura, ética, comprometimento, porque ele disse que montaria um ministério técnico, que iria acabar com a corrupção e é uma pessoa de postura, é uma pessoa correta e que conseguiu resgatar tantos valores perdidos no nosso país. Primeiro turno deu Lula. Caso o Lula seja eleito presidente da República e o senhor seja eleito governador de Mato Grosso do Sul, como que vai ser governar como presidente de oposição? Olha, isso seria um grande pesadelo, né? Ter um ex-presidiário governando um país. Então, isso aí é totalmente inaceitável. Isso, creio que não vai acontecer. Mas, você fez a pergunta, no Mato Grosso do Sul, nós manteremos o nosso Estado alinhado com as bandeiras do patriotismo, da coerência, da assertividade, do respeito. Tudo que o Lula vem anunciando por aí, que irá fazer com o país, no Mato Grosso do Sul não vai acontecer. O que estiver sob a minha competência como governador, o nosso Estado estará blindado dessa má influência. Capitão Contar, hoje os empresários... O Brasil, na verdade, está polarizado por conta dessas eleições. Aqui em Mato Grosso do Sul não é diferente. Os empresários, eles sentem muito, assim, falta de confiança de fazer investimentos. Eles querem investir, mas diante do atual cenário, fica nessa instabilidade. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor tem para dizer para os empresários, investidores? Por exemplo, Três Lagos é uma região industrial, tem muitas indústrias. Mato Grosso do Sul vai continuar recebendo esses incentivos, enfim, esses investimentos? O empresário pode continuar investindo no Estado? Com certeza. Nós queremos o Mato Grosso do Sul mais competitivo, com menos carga tributária. Queremos um Estado com mais capacidade produtiva. Então, inclusive, eu tenho recebido muito apoio da classe empresarial, pois ninguém aguenta mais o que está aí. se dá incentivo muito para indústrias de fora e acabam esquecendo, muitas vezes, as que já existem aqui dentro do nosso Estado. Então, eu quero fazer esse governo de diálogo, trazendo a equipe econômica, montando uma agência de desenvolvimento para que a gente traga emprego, renda, oportunidades para o Mato Grosso do Sul. Para a região, por exemplo, Costa Leste do Estado, o que as pessoas podem esperar? Vamos valorizar aqui o turismo local, vamos potencializar, porque aqui é um grande hub logístico, com a vinda agora da rota bioceânica, podemos ramificar uma série de oportunidades. Nós que estamos mais próximos aqui, Três Lagoas, a Costa Leste, do Estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, estreitar esse relacionamento com os governos vizinhos. Se Deus quiser, o Tarcísio de Freitas vai ganhar aqui no Estado de São Paulo. E trabalharemos em prol do desenvolvimento das nossas regiões de divisas, também na região de fronteiras, com os países da Bolívia e do Paraguai. O senhor já conseguiu detalhar todas as suas propostas de campanha agora para o segundo turno? O tempo é muito curto para que a gente faça um detalhamento específico. Até porque você tem que respeitar, ainda no primeiro ano, todo o orçamento que já foi aprovado. Então, é no primeiro ano que nós vamos montar essa estratégia, levantar os números reais. precisamos aguardar também o resultado das eleições, porque isso já também projeta a expectativa econômica de todo o país. Mas pode ter certeza que aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos trabalhar de forma transparente, combater a corrupção, fazendo um governo ético. E dessa forma, a gente vai transformar a realidade do Sul-Mato Grosso do Sul. Você não pode ter certeza? Tá certo, Capitão. A gente quer agradecer pela tua presença, viu? Muito obrigado por ter vindo aqui ao Grupo RCN de Comunicação. E as portas estão sempre abertas e boa sorte para o senhor também, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. A toda a população de Três Lagoas, meu muito obrigado mais uma vez pelos mais de 18 mil votos. E tenho certeza que esse número irá aumentar ainda mais agora no segundo turno. Tá, Jó? Então, sucesso a todos vocês. Quero reforçar a importância de reelejermos do presidente Bolsonaro que a gente compareça às urnas no dia 30, até porque, no primeiro turno, mais de 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Então, vamos lá, pessoal. Com a mão no coração, com a mão na consciência, vamos nos preocupar, né? Vamos colocar toda a nossa energia para transformar o nosso país e o nosso Mato Grosso do Sul. Pensem nas nossas crianças, no futuro do nosso Estado e é assim que eu quero trabalhar, pensando nas nossas crianças. Obrigada. Tá, e hoje a gente conversou com o candidato do PRTB, o capitão Contar, que disputa o segundo turno das eleições aqui em Mato Grosso do Sul.